1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dorme na ar Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas Todos nós Somos sempre mensageiros Esperando Tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca, nunca não O que tens dessa certeza Dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira Queima um bicho Me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Não levanto Não levanto Não levanto Que te impeçam de indo ao ar Entre a cobra e o passarinho Entre a plomba e o gabrião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta a força Que nos faz dar risco Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 O que é isso?